Pode alguma vez haver provas conclusivas de que os extraterrestres existem? E se aparecessem provas irrefutáveis de que todos os avistamentos de OVNIs raptos por extraterrestres, experiências e todas essas coisas sejam só uma confusão? Como a confusão de que, obviamente, a Terra era chata, ou que a Terra era, obviamente, o centro do Universo. Por agora, apesar de fortes convicções, ninguém tem a certeza. Mas e se fosse possível provar, para além de qualquer dúvida, tão claro como olhar para dentro de um aquário e confirmar se há ou não uma baleia lá dentro? E se fosse possível provar se os extraterrestres existem ou não? Até consigo ouvir você dizer, sendo o Universo tão grande, é absolutamente impossível, com toda a certeza, dizer sim ou não. Estes são alguns dos animais mais estranhos que existem na Terra. São talvez mais estranhos, assustadores e parecidos com extraterrestres do que qualquer coisa que Hollywood imaginou. De facto, tudo o que imaginamos é uma composição do que experienciamos no nosso mundo, quer seja uma lesma tipo Jabba o Hutt, ou um extraterrestre pálido e careca com feições humanas. O cabalista Bala Solam chegou mesmo a afirmar que se o homem não tivesse visto um animal com quatro patas, nunca teria imaginado uma mesa. Portanto, é o mesmo com os extraterrestres, que sempre imaginamos com feições humanas, talvez com olhos de gato e carecas e por aí. Mas e se os extraterrestres existem, mas não são parecidos connosco, ou como algo que alguma vez vislumbramos? Talvez não sejam à base de proteína ou silicone, ou existem numa dimensão que não conseguimos perceber, tal como certos insetos que apenas percebem a duas dimensões. Ou talvez tenham evoluído para não serem visíveis dentro do espectro humano de 387 centos nanómetros. E tal como não ouvimos de alguma forma ondas que não estejam situadas dentro do espectro da audição humana, não veríamos essas criaturas de todo. Os nossos sentidos não seriam capazes de as perceber. Ou talvez seja como a lenda dos povos indígenas que não conseguiam ver os barcos de Colombo, até que o sábio da aldeia apontou para as diferentes ondas que nunca tinham visto antes, que eram criadas pelos navios na superfície da água. E apenas aí começaram a ver os navios, porque nunca tinham visto tal forma antes e, portanto, eram incapazes de a ver. Como aquelas ilusões ópticas que não estamos treinados para ver e, portanto, não vemos. Vê a rapariga e a senhora idosa. Então, como é possível saber se os extraterrestres existem ou não? Para que a resposta não seja baseada em ouvir dizer de um lado ou do outro, vamos ter que aprender em que tipo de realidade nos encontramos. Temos que conhecer mais e mais a nossa realidade. Já reparou como quando chega a um lugar novo, lhe parece realmente grande, como uma escola ou local de trabalho novos. E quando começa a conhecer, lhe parece mais pequeno. Também pode ter concluído que isto está a acontecer com a humanidade, relativamente a como sentimos o mundo. Está acessível, através de todo o tipo de programas, vídeos e viagens, que o mundo em que vivemos, este mundo global, começa a parecer mais pequeno, como a pequena aldeia. E o mesmo relativamente ao universo. Apenas há alguns anos atrás, os cientistas pensavam que o universo era infinito, infinitamente grande. Hoje, a maioria acredita que é finito e, portanto, é explorável. Imagine-se esta sensação da qual demos um pequeno exemplo, ou um lugar enorme começa a aparecer mais e mais pequeno. Se começarmos a abarcá-lo e a sentir ou construir um mapa interno dele, imagine-se esta forma conseguíssemos mapear todo o universo, começar a senti-lo e sermos capazes de o explorar. Os cabalistas alcançaram que toda a realidade está dentro deles e que podemos realmente explorar os cantos mais recónditos do universo ao explorar as nossas próprias qualidades, os níveis inanimado, vegetativo, animal e humano. E pode verificar o que existe por aí, o que existe neste universo. Para além disso, há um mundo superior, um mundo escondido, mais interno do que aquele que percebermos, a partir do qual tudo no nosso universo tem origem e se desenvolve como ramos num sistema de raízes. E se soubermos o que se passa nas raízes, sabemos tudo acerca do universo que nos rodeia. Apenas precisamos desenvolver o sentido que é contrário à nossa lógica. Mas este sentido de que todo o universo nos pertence está tudo dentro de nós, sendo que as nossas qualidades são uma projeção dos nossos desejos. Consigo ouvir as pessoas a dizer, então, mas os extraterrestres existem ou não? Se me tornar um cabalista e explorar os cantos mais recónditos do universo apenas ao explorar as minhas quantidades internas, vou encontrar os extraterrestres? Eles existem, mas não como imaginamos. Frequentemente, através deste desejo, desta convicção de que terá que haver mais neste universo, isto não pode ser tudo o que existe. E através deste desejo profundamente enraizado, imaginamos todo o tipo de formas e mesmo ter experiências que parecem verificar esta convicção. E há validade nesta perspectiva, de acordo com a sabedoria da Kabbalah, porque no nosso universo o que existe é matéria. Matéria inanimada, vegetativa, animal e falante. E nesta matéria, independentemente do nível em que aparece, seja no inanimado, vegetativo, animal ou falante, é no fundo o desejo. O desejo de receber. E é isso que encontramos no universo. Isso é tudo o que existe. E o que revelamos até agora, no espaço sideral, como toda a nossa tecnologia, é mais ou menos tudo o que vamos perceber nas nossas qualidades atuais. Ou seja, enquanto estivermos neste desejo de receber, isto é o que existe no universo. Mas há uma força extraterrestre que também existe. Ou seja, algo que é extraterrestre, ao desejo de receber, é chamada a qualidade de doação. E esta é a qualidade do Criador. O Criador da nossa realidade, que também não vemos e que parece não se encontrar em lado nenhum. E a razão pela qual temos esta sensação de que existe algo extraterrestre, algo mais do que encontramos na nossa realidade, é porque esta qualidade de doação, que realmente tem origem no espaço sideral de outro mundo, de outra realidade, esta qualidade de doação foi depositada em cada um dos nossos corações. Cada um de nós tem uma centelha que realmente não pertence a nenhum dos outros desejos. É um desejo extraterrestre que quer ir na direção oposta de todos os nossos outros desejos que são na direção da recepção. Quer ir na direção da doação, porque a doação é exaltada, sublima, é a qualidade daquilo que tudo criou, que nos criou. Mas não é um extraterrestre assustador que nos quer raptar. Não quer nada connosco no nosso estado atual. Ao invés, é a qualidade do amor, da doação. Então, Os extraterrestres existem? Sim. Querem estar em contato connosco? Sim. Esta qualidade, chamada extraterrestre aqui, é o Criador. É a qualidade do Criador que quer estar em contato com a criação, mas apenas na condição de que esta se assemelhe a essa qualidade. Temos que encontrar este desejo em nós, este desejo diferente, que não quer nada deste mundo, que possamos viver na qualidade da recepção. Ao invés, quer saber qual o significado da nossa vida. Portanto, se encontrarmos este desejo especial, único e extraterrestre que foi depositado dentro do nosso coração, que nos direciona para longe das distrações deste nosso mundo, mas ao invés na direção de descobrir o significado da nossa existência neste mundo. Não há nada que ter medo. Precisamos perseguir este desejo, passar tempo com ele, conhecê-lo e tentar aumentá-lo. e ter medo. Não há nada que 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 ter medo.